Oi gente, hoje é 5 de agosto de 2022, sexta-feira, agora é 12 horas e 4 minutos e esse aqui é o Miqués, que está aqui perto da, encontrei ele aqui perto da padaria Ilmo e parece que agora, parece que agora o negócio piorou para o Miqués, está brabo, e é brabo. Será que foi isso? É nevo? É os nevos dele? É brabo, olha isso, situação do Miqués, é brabo. Conheço o pequeno desde pequeno, desde pequeno conheço ele, e ele, desse jeito ele, ajunta lata, assim mesmo hein, ajunta lata, ajunta lata, e assim ele vai embora se rastejando hein, Ele é brabo, olha, está me esculhambando de todo jeito aí, ele é humilde não. Bom, hoje é 5 de agosto de 2022, sexta-feira, 12 horas e 5 minutos, meio dia, meio dia e 5 minutos, meio dia e 5 minutos. E ele consegue... E ele consegue... Só me quer, olha o que a droga faz, você que nunca se meteu com droga, você que nunca se meteu com droga, olha aí ó, as consequências da droga aí ó, da desobediência. Isso aí, isso aí é a herança da droga, a herança da droga é essa. Pra você que nunca se meteu com droga aí ó, isso aí é o que a droga dá, é transformar pessoas em bichos, transformar pessoas em bichos, em animal se arrastejando pelo chão. Então, é brabo, o cabra é brabo. Todo lascado e brabo, todo lascado e brabo. E juntando, juntando lata pra tu comprar droga. Quando ele vender isso aí, ele vai rastejando direto pra boca de fumo. E aí? E aí? É gente. Eu tô filmando porque a gente não sabe, ninguém sabe até quando vai né, o Mecaça. No ritmo que vai aí não vai durar muito mais não. Ele me chama de porco, de filho da puta. Estou aqui no bairro 10 de abril, na avenida Estevão Correia, perto da padaria Ilma, Assembleia de Deus aqui. E aqui está o Miqués. Já almoçou o Miqués? Já bebe, vem falar o Miqués, pegou a outra por aí. É bruto. Tanto aí. Eu rezo estranho porque a gente tem... Porque já virou um personagem aqui na cidade. Então para os ouvidos. Tchau Miqués. Tchau.